Eu moro aqui há uns dois anos, nunca tinha dado enchente assim, enchido a casa de água. Tinha vindo até ali um pouco mais adiante, mas enchido a casa de água assim não. Botei esse espalhete aqui, mas a água subia demais, vamos supor que foi muita água. Eu e minhas crianças, a minha esposa e duas crianças, perdi praticamente tudo que tinha dentro de casa. Aqui é a marca da última, até onde ele veio. Meus filhos dormiam aqui, deu para levantar as cobertas ali. Cama eu botei lá na rua, botei fora. Minha geladeira, não sei se vai prestar também, a máquina, praticamente estragou tudo. Levantei tudo aqui, sapateira, rádio. Aquela geladeira lá também acho que não vai prestar porque não deu tempo de levantar tudo. Sou morador aqui da beira e nós estamos aqui desde o primeiro dia que deu essa enxurrada aí ó. Começou a cair as casas, pegamos o pessoal, tiramos tudo que deu na beira. Eu calculo mais de 300 casas, foi destruída a beira todinha da orla do Guaíba né. A minha casa foi uma que ficou só o telhado né, uma parte agora terminou com o resto. O bairro dele aqui é do lado da minha casa, a lancheiria dele. E receio, formou e abri agora semana que vem, desmanchou, não ficou nada. Era um sonho que eu tinha ter o meu comércio. Teve a primeira enchente, quebrou muito, eu tive que fechar o barco. Aí faltava três semanas para reabrir e veio, a gente perdeu tudo. Dessa vez foi tudo mesmo. Já não tem o pouco que tem, e tem o pouco que tem, não, daí perde. E o Lamia é muito esquecido né, por exemplo, eles estão dando atenção para o centro. Tinha que dar atenção mais aos bairros, porque o povo pobre está no bairro. E agora praticamente a gente está perdido, não sabe o que fazer. Porque a gente não sabe quando vai parar, nem o que vai acontecer depois né. Agora é ter muita fé em Deus e força. O povo gaúcho é muito acolhedor e um ajuda o outro. Agora a gente está no ônibus aqui no acampamento, nós estamos ali também. Hoje a gente está aqui para fazer o bem para o próximo. As pessoas perguntam assim, mas como é que vocês conseguem fazer isso sabendo que não tem para onde ir depois que isso passar? É que hoje se eu parar para pensar no que eu perdi, a gente cai. Isso aqui ó, é na frente do mercado do extremo sul, que é a parte mais alta que nós temos aqui. Daí eu montei essa lona aqui, montei a cozinha. Se a água chegar aqui todo mundo tem que sair, porque a água está vinha, a qualquer momento ela vai invadir o resto né. Mas o pessoal daqui, os vizinhos aqui estão de parabéns, que todo mundo ajudou todo mundo, entendeu? Desde que tudo começou, eu sou cozinheiro. É café, almoço e janta. Hoje eu estou com as minhas mãos assim. Infelizmente eu não estou conseguindo cozinhar. A gente sabe que a pessoa estava precisando, tem muita gente que está precisando. A nossa intenção daqui não é ajudar só quem não tem a casa, porque tem muita gente que tem casa e não tem o que comer. A gente ajuda quem precisa. Apesar da dificuldade que todos nós estamos passando, a gente ajuda todos que precisam. Estamos aqui ó, a realidade é isso aqui ó. Onde deu o vento derrubou tudo, quebrou tudo. Levantamos de novo de manhã e o pessoal está aqui ó, os moradores somos nós aqui ó. Como é que nós vamos deixar ali ó, tem os terreninhos, sobrou algumas casas né, mas a maioria desmanchou tudo. Foi casado pela natureza, mas o ser humano também tem parte nisso né. O ser humano, o homem hoje em dia ele pensa no dinheiro, ao invés de pensar na natureza, no mundo. É lixo, é desmatamento, é construir em lugares próprios. Construção, ilícias, derrubar mar, derrubar árvores, derrubar florestas. Então é o aquecimento global também né. Até as geleiras estão lá descongelando, como vocês todos sabem. E se nessa década nós estamos assim, de 2024, imagina daqui a 10 anos, 20 anos, o que vai ser dos filhos e dos netos? Não sei quem, só quem viver verá como diz o ditado. Não sei quem, só quem viver verá como diz o ditado.